Música Fala pessoal, mais um Ana Maria Brog Hoje uma receita especial Hoje a gente vai fazer cheesecake de Oreo Meu, essa receita é perfeita Muita gente me pediu essa receita por e-mail Ficaram me mandando mensagem no Facebook Caião, faz o cheesecake de Oreo, faz o cheesecake de Oreo Chegou o dia meus amigos Vocês vão ver que é muito fácil Acho que tem uns 4 ou 5 ingredientes Essa receita é mole mole de você fazer na sua casa E outra coisa que vocês estão me perguntando muito E aí eu consegui uma parceria Pra falar pra vocês é Esse adesivo aqui Caião, onde você comprou o adesivo do pinguim? Eu quero com o adesivo do pinguim Eu comprei esse adesivo na adesix.com.br A adesix é uma loja que eu compro meus adesivos Eu já comprei também um pro quarto Não sei se vocês chegaram a ver uma foto que eu publiquei no Instagram Já faz um tempinho já na verdade Foi até antes de fazer essa parceria Porque eu sempre compro com eles Por quê? Porque os caras entregam na data certa E assim, você compra Um ou dois dias depois de estar na tua casa É absurdo A qualidade é muito boa Então, quando eu conversei com eles Eu achei muito bacana poder falar deles aqui Porque os caras tem qualidade Vocês estão vendo aí a foto que eu postei do meu quarto Eu comprei um painel assim de Londres Muito da hora pra colocar lá Meu, deixou o quarto com outra cara, né? Em vez de você ficar comprando móvel caro Compre um adesivão Coloca ali, ó Fica uma cara bonita Sua casa fica chique E lá na adesix os caras tem Os caras tem adesivo pra porta Pra sala Pra banheiro Pro seu quarto Meu, eles tem adesivo de tudo que é coisa Pra porta, né? Eles tem um adesivo pra porta Pra você deixar a porta da sua casa estilizada Muito louca Porta do seu quarto também É legal Se vocês quiserem ver esse adesivo aqui, ó Vou fazer um vídeo pra vocês, ó Vocês estão vendo aí no detalhe Esse adesivo, ele é grandão E tem vários tamanhos, né? Você pode ver o tamanho assim, assim, assim Então, vocês estão vendo aí como é que ele é Bem da hora, né? Esse adesivo E aí, adesix.com.br Se você quiser conhecer Dá uma olhada lá nos adesivos O link tá aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube Então vai lá Vai lá que eu te espero Vai lá, clica lá Clicou? Então, beleza Agora que você já conheceu o adesivo Que você já tá por dentro desses adesivos Que são fera Vamos lá fazer o nosso cheesecake, né? Primeiro passo da receita É a gente fazer a base do nosso cheesecake Então vamos lá Bom, então vamos lá Começando a nossa base do nosso cheesecake Aqui tem uns pedaços de óleo, tá vendo? Uns pedaços não É a bolacha óleo O que que eu fiz? Eu tirei o recheio branco E comi Óbvio Vocês também vão comer Porque é bem gostoso E aí o que que a gente faz? A gente pega aqui o pedaço das óleos Ó A gente arranca as tampas De todos os pacotes Eu escolhi aqui 30 óleos Então deu uns 3 pacotes mais ou menos E aí ó A gente coloca elas aqui Pra dar uma picada nelas Então vamos lá Agora que a gente picou aqui ó Nossa óleo Tá vendo ó Tá tudo picadinho Virou um pozinho Agora Não precisa picar assim Tão pozinho ó Pode deixar uns pedaços assim ó Não tem problema não Agora a gente vai colocar A manteiga pra fazer a nossa base Vamos lá Bom então agora que a nossa bolacha Já tá picada E a nossa manteiga já tá derretida Derreti no microondas Coloca aí por 20 segundinhos No microondas Já derrete Aí o que que você faz? Você mistura ó A manteiga Toda Pode pôr toda a manteiga derretida Na mistura de bolacha Picada E aí agora você vai Misturar até incorporar bem Vamos lá Agora que eu incorporei aqui Toda a manteiga O que que você faz? Você vai separar mais ou menos Uma meia xícara dessa mistura ó Pra você usar no seu recheio né Que vai dar lá Aquele toquezinho de óleo no recheio E a outra a gente vai pegar uma panela Uma frigideira Uma assadeira Ô Kaião Uma assadeira de fundo removível Aí você coloca aqui ó De volta O seu fundo removível E aí o que que você faz? Você vai colocar Essa mistura toda aqui Que vai ser a base do nosso cheesecake Entendeu? Então ó Vamos colocar toda a mistura E aí o que que você vai fazer? Você espalha A mistura na sua base E você vai dando umas apertadinhas ó Pra ela dar Pra ela fixar bem Entendeu? Então vamos lá Fazer isso por toda a assadeira Agora que a gente já fez aqui ó Toda a nossa assadeira Já deu uma boa Amassadinha nas bolachinhas Já né Comprime bem elas aqui dentro Eu vou deixar aqui do lado Mas se quiser você pode deixar Uns 10 minutinhos na geladeira Fica legal Aqui eu peguei o nosso O cream cheese Coloquei no microondas Por uns 20 segundos Só pra dar uma Derretidinha de leve Só pra ele ficar mais fácil De você misturar sabe 20 segundos mesmo Coisinha pouca É cream cheese Vocês sabem né Aquele queijo é Philadelphia Tem da Danone Tem de várias marcas boas E aí o que que você faz? Eu vou colocar aqui o açúcar no cream cheese Ó Já coloca logo de cara O açúcar E a essência de baunilha A essência de baunilha Que é só um toquinho Só pra dar um gostinho a mais No seu creme E aí a gente mistura bem ó Vamos misturar bem Pra incorporar tudo Vamos misturar legal Vamos lá Bom então agora que a nossa massa Já ficou aqui ó Com uma cremosidade ó Ela fica bem bonita Ela é bem cremosa O que que você faz? Você vai misturar os ovos E aquele restante Da bolachinha picada Lembra que a gente deixou um pouquinho Então É agora olha Vai entrar na massa Pra dar um Um brilhinho na massa né E aí meus amigos É só misturar de novo Feito isso Vai tá pronta Então a nossa massa Do nosso cheesecake de óleo Vocês viram como é facinho de fazer? E aí o que que você faz? Agora meus amigos É só jogar na assadeira Por cima daquela bolacha Que a gente tinha feito Então olha só Que maravilha E agora é só levar Nossa assadeira No forno pré-aquecido A 180 graus Por uns 40 45 minutos Quando você vê Que ela já tá ficando Meio ressecada em cima É porque tá pronto Entendeu? Então vamos lá Lembra de pré-aquecer o forno E eu vou colocar Tirar do forno Eu vou colocar Umas bolachinhas aqui em cima E mostrar pra vocês agora Como é que ficou E chegamos ao final De mais uma receita E meus amigos Fala se não é O cheesecake mais lindo Que vocês já viram Na vida de vocês Olha que lindo Que tá isso aqui Meus amigos Meu o cheirinho É maravilhoso Olha Vamos provar né Ah antes Você já viu lá Os sites da Adesix Lá do Pinguim Entra aí Clica aí Tá na descrição do vídeo Aqui Olha aqui embaixo Tá lá Conheça a Adesix Aí tá o link Adesix.com.br Vai lá Ver os adesivos Que você vai gostar bastante Tenho certeza Que você vai escolher Um bom pra tua casa E agora eu vou provar Essa maravilha Desse cheesecake de oro Dá licença Hum Hum Essa entrou Porral da fama Da Ana Maria Brog Uma das receitas Mais gostosas Que eu já fiz Aqui na Ana Maria Brog Essa receita É digna Do hall da fama Da Ana Maria Brog Hum Hum Meus amigos Façam na casa De vocês Que vocês não vão Se arrepender nunca Compartilhem Essa maravilha No Facebook Mostra pra todo mundo Dá um curtir Nesse vídeo Meu Vocês não podem ter Beguiça de dar um curtir Curtir é o que ajuda A divulgar o vídeo Entendeu Dá um curtir Se inscreve no meu canal Tá aí o botão Pra você se inscrever Que você vai receber Todas as próximas receitas Que eu faço E são várias na semana Entendeu Então Se inscreve E é isso Um grande abraço Pra todo mundo Que eu tenho um cheesecake Maravilhoso Sem brincadeira Fica delicioso Vocês viram Nem vai muito ingrediente É pouquinho Então faz lá Que você não vai se arrepender Beleza Um grande abraço Pra todo mundo Fui Um grande abraço Tchau Tchau